Projeto de decreto legislativo, deputado Kim Kataguiri, que susta a aplicação da resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, deputado Alencar. Deputado Rui, com a concordância dos demais, me dá, se possível, três minutos aqui, só para conversar com o deputado Kim, autor da proposta. Duas horas depois... Chegaram a alguma conclusão ou não? Não. A conclusão é que a gente vai votar, presidente. Deputada Sâmia. Sâmia tem um pedido de retirada de pauta de sua autoria. Presidente, esse PDL foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, que visa sustar a aplicação da resolução 487, do 15 de fevereiro, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A Constituição Federal é bastante explícita nesse sentido. Ações administrativas precisam ser tomadas pelo âmbito do Executivo e essa aqui é pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, em se tratando da CCJ, a gente não tem prerrogativa para fazer uma modificação como essa. Esse é o primeiro argumento. Mas tem um segundo, que é um argumento também de conteúdo, né? O CNJ fez uma resolução afirmando a lógica da política antimanicomial no Brasil. E isso não surgiu do nada, né? Isso é fruto de um acúmulo, inclusive, que o próprio Conselho Federal de Psicologia tem. É fruto da luta antimanicomial, que significa, na verdade, obedecer aos preceitos da ciência e obedecer aos profissionais da área. Acho que nem mesmo caberia a essa comissão fazer um PDL como esse e aprovar esse PDL. A luta antimanicomial foi fundamental no Brasil para tornar o tratamento de saúde mental sob uma lógica mais humanizante, né? Obedecendo a uma política multidisciplinar, que significa pensar em aspectos de assistência social, de psicologia, aspectos da medicina. E, sobretudo, aquele que respeite os direitos humanos. E não mais sob uma lógica que muitas vezes envolve internação compulsória, envolve práticas de tortura. E não obedece a preceitos que são preconizados pela ciência, pela formação múltipla, né? Que esses profissionais podem nos oferecer. Então, tanto pelo método, né? Por ser irregular a proposição de um PDL para assustar medidas que venham do Conselho Nacional de Justiça. Que a nossa Constituição é explícita de que só pode ser medidas do Executivo. Mas também pelo mérito, porque é inevitável falar disso, que nós estamos propondo a retirada de pauta desse PDL apresentado pelo deputado Kim. Obrigada. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Sr. Presidente, primeiro, sobre o ponto de vista jurídico. Os três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, exercem funções típicas e funções atípicas, né? Uma função típica do Legislativo é fiscalizar e legislar. Mas o Legislativo também julga. Quando? Numa hipótese atípica, que é a hipótese do impeachment. Da mesma maneira, o Judiciário, ele também exerce poder executivo quando um órgão administrativo, regulamentador, como o Conselho Nacional de Justiça, ele lança uma resolução para regulamentar a aplicação de uma lei. Isso é uma função atípica do Poder Judiciário, que exerce essa função por meio do seu órgão administrativo e que, portanto, tem natureza de poder executivo. Este é o fundamento que embasa juridicamente a possibilidade de se apresentar projeto de decreto legislativo para assustar uma resolução, porque o PDL existe justamente para preservar as prerrogativas de legislar do Parlamento. Então, quando uma resolução ultrapassa o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como já muito bem apontado pela Associação do Ministério Público, pela própria Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, isso ultrapassa, evidentemente, o limite que uma resolução pode regulamentar ou pode legislar. Do ponto de vista do mérito, a deputada colocou aqui sobre a valorização dos profissionais e da ciência, pois justamente os profissionais e os cientistas que estão envolvidos nesses tratamentos são contra a resolução. O Conselho Federal de Medicina é contra, a Associação Brasileira de Psiquiatria é contra, e os conselhos regionais de medicina, inclusive do meu estado, do estado de São Paulo, também é contra, justamente porque os profissionais que estão diretamente envolvidos, e eu tive, nós fizemos audiência e escutamos diversos psiquiatras que trabalham dentro dos hospitais psiquiátricos de custódia, e eu considero aqui até que tenha havido um excesso ao falar em tortura, porque não há nenhum relato de tortura dentro desses hospitais psiquiátricos, inclusive nas diligências que foram feitas pelo próprio CNJ, em nenhum momento essas diligências citam tortura ou qualquer coisa do tipo. Então, é um outro ponto, deputado. Então, isso precisa ficar bastante claro, em relação à ciência, em relação aos profissionais, aqueles que estão diretamente ligados, são a favor do projeto de decreto legislativo e são contra a resolução do CNJ. Os operadores do direito, da mesma maneira, como eu citei este conselho da OAB, como eu citei o Ministério Público, a própria Associação dos Policiais Civis também se demonstra contra. O próprio PGJ do Estado de São Paulo, o doutor Sarrubo, também se manifestou contrariamente e apresentou até um pedido, o Ministério Público de São Paulo até fez um pedido para o corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, para que caçasse esta resolução. Mas, enfim, dos pontos de vista do direito e do mérito, resumidamente, é isso que a gente está colocando no PDL, senhor presidente. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Isso fere a democracia, atrapalha a saúde pública do nosso país e atrapalha também a segurança pública. Fica claro que o CNJ errou e o Congresso precisa corrigir esse erro, fazendo seu papel democrático no equilíbrio dos poderes. Por isso nós somos contra e parabenizar o deputado Kim pelo PDL. O CNJ, na verdade, está legislando. Isso é matéria de competência do Poder Legislativo. Então, nós temos o dever moral, legal e constitucional de zelar pelo espaço de competência do Poder Legislativo. Por isso eu apoio a proposição apresentada pelo deputado Kim Kataguir. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? O Legislativo não pode, por meio de um projeto de decreto legislativo, sustar diretamente os efeitos de uma norma que foi emitida pelo Judiciário. Portanto, esse decreto de projeto de decreto legislativo, ele se tornou inconstitucional e sequer deveria tramitar aqui nesta comissão. Como orienta a União Brasil? Nós não estamos falando de prestação jurisdicional, como disse o colega, mas nós estamos falando de norma geral e abstrata aqui. E o PDL justamente tem essa função de sustar rato do Poder Executivo. Então, a União Brasil orienta contra a retirada de pauta. Como orienta o PP? Essa matéria pode ser discutida e pode ser aprovada por esta comissão. Como orienta o MDB? Há várias manifestações, inclusive de OAB, de Ministério Público e de outros órgãos, de forma que eu penso que assista ao deputado Kim a justificativa para que nós possamos deliberar esse projeto. Como orienta a Federação PSOL Rede? A resolução do CNJ não revoga dispositivos do Código Penal, não revoga dispositivos do Código de Processo Penal, não altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não invade competências e assim sucessivamente. Nesse sentido, nós entendemos que era necessária a retirada de pauta, inclusive por esse argumento sobre o fato da constitucionalidade deste PDL, e aqui alço está uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, orientamos sim a retirada de pauta. Como orienta o novo? A deputada Sâmia Bonfim, o líder do PT, o deputado Tarcísio, eles mencionam que não seria possível um PDL para assustar uma resolução do CNJ. No entanto, quem não deveria ter avançado sob as atribuições do Legislativo é o CNJ, é o contrário. Como orienta a oposição? Mas desde o momento que o Judiciário está fazendo uma função atípica de regulamentar, uma função típica do Executivo, nós temos essa prerrogativa. Até porque eles invadiram a nossa função, a nossa competência. Como orienta o governo? Ela é totalmente inconstitucional. O Legislativo exorbitando de sua competência ao querer sustar os efeitos, sustando os efeitos da resolução do CNJ. Está encerrada a votação. 30 não, 16 sim. É rejeitada a retirada de pauta. Esse projeto de decreto legislativo do deputado Kim Kataguiri visa corrigir um equívoco cometido pelo CNJ e que é muito grave. Nós que analisamos do ponto de vista da segurança pública, também do ponto de vista da saúde pública, eu vi todas as manifestações dos conselhos de medicina, seja os regionais ou o nacional, totalmente contrários a essa resolução do CNJ. Realmente apresentam grande perigo à sociedade, principalmente ao cidadão de bem. Foi dito aqui que não pode um projeto de decreto legislativo sustar uma decisão judicial. Vai dizer que não se trata aqui de uma decisão judicial, mas sim de uma resolução. Esse projeto é de uma importância grande, não só do ponto de vista material aqui do que está pretendendo se corrigir, mas porque se nós aprovarmos o Congresso Nacional, e eu acredito que tem voto para aprovação, mas que vai ser um marco até legislativo, de empoderamento do poder legislativo. Esse é o meu voto, então, presidente, só pedindo a aprovação dos demais pares, uma matéria muito importante, uma matéria que tem embasamento do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da saúde pública, tem embasamento de todos os especialistas, todas as entidades e associações médicas, que dizem que representa um perigo não só para a sociedade, do ponto de vista de novos cometimentos de crimes, mas também do ponto de vista da preservação da vida dessas pessoas que possuem doenças mentais, e por isso estão cumprindo suas medidas de segurança, e que se essa resolução imperar do jeito que está, até os direitos humanos dessas pessoas que estão hoje presas no sistema manicomial seria agredido de maneira frontal. Peço a aprovação dos demais pares dessa matéria. Peço vista, senhor presidente, e também a minha inscrição para debater fortemente. Peço vista, presidente. Concedo vista, conjunto, deputado Luiz Couto, Rubem Júnior. Eu peço vista conjunta também, senhor presidente. Sânia, Tarcísio, Afonso Monta, Alencar, Elda. Pessoal, vocês viram aí no vídeo que as esquerdas estão absolutamente contra, como a gente já esperava, o nosso projeto de decreto legislativo, que impede que mais de 5.800 criminosos dos mais perigosos do país saiam às ruas como se fossem cidadãos comuns que não cometeram crimes, e fossem tratados no SUS como uma pessoa normal. Não, peraí, eu acabei, por exemplo, aqui no Distrito Federal, tem um caso de um sujeito que assassinou a namorada e que comeu o coração dela depois disso, foi condenado por canibalismo, além de homicídio. E esse sujeito vai ser tratado no SUS, com tratamento ambulatorial, como se ele fosse um paciente psiquiátrico qualquer, uma pessoa comum que está lá se tratando de um problema de saúde no SUS, junto com quem não cometeu crime nenhum, o que não faz o menor sentido, além, claro, de todas essas ruas que eu já coloquei no vídeo. De todo modo, as esquerdas pediram vista do projeto, ou seja, é basicamente quando você pede para você analisar aquele projeto por uma semana e você atrasa aquela votação em uma semana, mas como vocês já viram, nós temos voto para aprovar, vocês viram que eles apresentaram um requerimento de retirada de pauta, ou seja, para que o projeto não fosse sequer analisado, mas nós conseguimos derrotar esse requerimento, nós temos maioria para aprovar o meu projeto de decreto legislativo, diversos partidos estão apoiando, entendendo que é um abuso do Conselho Nacional de Justiça contra as prerrogativas do parlamento, e justamente por isso nós temos maioria comprovada e já testada na comissão para aprovar esse PDL, e a gente vai aprovar, sendo pautada na semana que vem ou na outra semana, nós temos maioria e vamos acabar e coibir com esse abuso que está sendo perpetrado pelo Conselho Nacional de Justiça.